Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio. Só quero agradecer agora nesse começo, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá? Tem muita gente nova chegando nessa nova temporada aqui no canal, que não conheceu o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá clicando no botão vermelho inscrever-se. E se possível, loja de itens do Fortnite, clique em apoiar um criador, né? E use o código Gabriel, já vou ficar muito feliz na hora de você comprar a pasta de batalha ou qualquer item da loja, ou só de apoiar, já me ajuda demais, beleza? Então, bora pro nosso desafio de hoje. Conclua um encontro do Cubiverso. Galera, pra você fazer esse desafio, eu acho que nesse exato momento que eu tô postando nesse vídeo, não tem como fazer, tá? Porque aquelas fendas, as anomalias foram desativadas. O Fortnite postou que foi desativado, não sei, deve ter dado algum bug e não tá dando pra fazer. Mas basicamente, a cada partida que você entrar, você vai encontrar em algum local do mapa, um portal roxo, outro portal e outro portal. Você vai encontrar três portais roxos, tá ligado? Três fendas roxas, né? Quando você chegar perto dessa fenda, você não vai conseguir entrar dentro da fenda. Ele vai, tipo, literalmente, tipo, te dar um... Acho que ele vai te tacar um negócio. E quando esse negócio encostar em você, você vai, literalmente, entrar naquele mundo dos zumbis que eu tava agora tretando, sabe? Com os caras ali. Então, você vai entrar naquele mundo e ele vai ter várias ondas, tá ligado? Você mata um pouquinho de zumbi. Acho que só de você matar uns 15 zumbis, eu acho, a cada 7 zumbis, eu acho que é uma onda e outra onda de zumbi, sabe? Você já completa esse desafio, tá? Que é o desafio aqui pra você concluir um encontro do Cubiverso, tá? E no momento que eu tô postando esse vídeo, não tá dando pra fazer, tá? No momento que eu tô gravando, né? Esse vídeo não tem como fazer, porque não tem mais eles liberados no jogo. Vou esperar a época aí liberar, né? Pra mim poder fazer esse desafio. Mas, basicamente, é isso, tá? Bom, galera, muito simples e muito fácil pra você completar o desafio, beleza? Se eu te ajudei, não esqueça, hein? Vem em loja de itens do Fortnite, usa o código GabrielGF, vou ficar muito feliz. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos desafios. Tem tudo, eu ensino a fazer todos os desafios, tudo aqui no canal, beleza? Tem notícias e tem a live da loja de itens. Todos os dias, beleza? Esse foi o vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma